Música Nesta semana o Saber Direito Aula é com o professor Daniel Villanova. Ele é mestre em Direito, Estado e Constituição e assessor federativo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O tema das aulas é reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Você não pode perder. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Olá, sou Daniel Villanova, professor de Direito Constitucional e hoje apresentaremos a segunda aula do curso de reclamação constitucional. A reclamação constitucional corresponde a um instituto jurídico vocacionado a preservar competências constitucionais dos órgãos de cúpula do poder judiciário. No caso brasileiro, dois órgãos são competentes para apreciar esse instituto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Na aula de hoje, apresentaremos as hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal. Essas hipóteses foram sensivelmente modificadas com a emenda constitucional 45 de 2004. Para começar a fazer esse estudo, é importante fazer um detalhamento dos passos que trilhamos até aqui. A reclamação, antes de ser uma medida meramente processual, é um instituto que tem várias dimensões. Há uma dimensão constitucional, uma dimensão institucional, também há uma dimensão gerencial e administrativa e também uma evolução temporal e cronológica em relação a esse instituto. Avançamos no estudo da reclamação constitucional, abandonando, inicialmente, a discussão sobre a natureza jurídica, que se mostrou pouco produtiva diante dos inúmeros usos a que esse instituto passou a ser submetido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Um segundo aspecto importante é o de destacar o papel que a reclamação constitucional desempenha hoje na jurisdição constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal. Essas funções se modificaram sensivelmente com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, a nossa Carta Cidadã, e, em especial, com a Emenda Constitucional 45 de 2004. Essa emenda ficou conhecida como a Emenda da Reforma do Poder Judiciário. Essa reforma constituirá o principal elemento de descrição da reclamação na aula de hoje. As modificações promovidas, portanto, por essa Emenda Constitucional, que já completa a sua primeira década, será o objeto da nossa aula de hoje. A principal ideia relacionada a esse objeto, a esse assunto, é o de destacar quais foram as novas funcionalidades que a reclamação constitucional passou a desempenhar a partir do momento em que o poder constituinte derivado editou essa Emenda Constitucional. A reforma do Poder Judiciário teve um grande impacto e repercussão, não somente no mundo jurídico, mas em toda a sociedade brasileira. A principal preocupação, ao momento em que a emenda foi editada, era de como municiar o Poder Judiciário brasileiro de instrumentos, de elementos, para que a jurisdição pudesse ser mais efetiva e mais célere. A reforma do Poder Judiciário, portanto, modificou uma série de dispositivos constitucionais com o objetivo de oferecer instrumentos e mecanismos mais eficazes e eficientes para o Poder Judiciário. Nesse processo, algumas inovações se tornaram mais notórias. A primeira delas envolveu, principalmente, uma modificação na própria estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Para além dos 91 tribunais com competência jurisdicional, quais sejam os tribunais relacionados a Justiça Estadual Comum, que são 27 no Brasil, considerado o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que é mantido e organizado pela União. Os cinco tribunais regionais federais já implementados no Brasil, com a observação dos quatro tribunais regionais a serem criados, implementados, em razão de recente emenda constitucional que criou novas unidades regionais federais no Brasil, os 24 tribunais regionais do trabalho, os 27 tribunais regionais eleitorais, os tribunais superiores, o Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e a nossa Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, para além desses 91 tribunais que acabei de apresentar numericamente, a Emenda Constitucional 45 de 2004 trouxe uma inovação. Essa inovação foi o Conselho Nacional de Justiça, um órgão não jurisdicional, mas vocacionado à administração da justiça no Brasil. A criação do Conselho Nacional de Justiça foi uma das iniciativas que sofreu alguma resistência na comunidade jurídica. O Supremo Tribunal Federal teve de julgar, inclusive, a ação direta de inconstitucionalidade em que se questionava a legitimidade constitucional da criação desse novo órgão. No julgamento da ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, 3367, do Distrito Federal e de relatoria do ministro César Peluso, o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade da Emenda Constitucional 45. O principal fundamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal era de que a instituição de um órgão vocacionado à administração e padronização da gestão das políticas judiciárias no Brasil não afetaria a ideia da federação, da autonomia federativa e também não afetaria a separação de poderes. A relação existente entre a criação do Conselho Nacional de Justiça e a reclamação constitucional reside exatamente na terceira dimensão que pude destacar em nossa primeira aula, a dimensão gerencial e administrativa. A partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, a prestação da jurisdição tornou-se não somente uma questão de técnica jurídica, de saber qual é o direito aplicável ao caso. A Emenda Constitucional 45 de 2004 trouxe preocupações quanto à própria efetividade constitucional do poder judiciário no Brasil e, nesse particular, a reclamação constitucional configura-se como um instrumento fundamental para dinamizar essa prática a partir de uma ótica gerencial e administrativa mais eficiente. A Emenda Constitucional 45 de 2004 também trouxe outra modificação que tem uma grande relação com a reclamação, foi a instituição da súmula vinculante. A súmula vinculante, ela tem uma nota distintiva no âmbito das atribuições normalmente conferidas aos órgãos judiciários no Brasil. Pela lógica da separação de poderes, em que ao poder legislativo compete editar a legislação e fiscalizar as políticas públicas organizadas pelo Estado, em que o poder executivo tem como principal atribuição aplicar as normas editadas pelo Congresso Nacional e o orçamento fixado pelo Congresso Nacional com o objetivo de implementar políticas públicas e direcionar ações de modo a realizar direitos dos cidadãos, o poder judiciário, por seu turno, fica com a atribuição de aplicar entendimentos jurídicos, aplicar a legislação a casos concretos. A súmula vinculante traz uma inovação em relação a esse papel tradicional. A principal inovação é que a súmula vinculante passa a ser, não somente, uma hipótese de jurisdição, de aplicação ao direito a um caso concreto. Poder-se ir a dizer, e boa parte da doutrina brasileira sustenta essa ideia, de que a súmula vinculante, ela seria equiparável a uma função legislativa, praticamente. Essa função quase legislativa da súmula vinculante, ela é tão palpável e perceptível quando se percebe que os enunciados de súmula vinculante editados pelo Supremo Tribunal Federal passam a ser vinculantes não somente da estrutura do poder judiciário, mas também de toda a administração pública, nos quatro níveis federativos, no nível federal, no nível estadual, no nível distrital e no nível municipal. A modificação, portanto, proporcionada pela súmula vinculante é que ela permitiu que os julgados do Supremo Tribunal Federal passassem a circunscrever a atuação e a interpretação não somente dos órgãos do poder judiciário. Qual é a relação dessa ideia com a ideia de reclamação? A partir da instituição da súmula vinculante e da possibilidade de vinculação também de órgãos administrativos, a reclamação passou a servir como um instrumento para acionar o Supremo Tribunal Federal, não somente nas hipóteses de decisões judiciais, mas também nas hipóteses de decisões de toda a administração pública do país. Um terceiro elemento importante na reforma do poder judiciário foi a instituição da figura da repercussão geral. A repercussão geral consiste numa espécie de filtro recursal, cujo principal objetivo era o de selecionar as principais causas constitucionais a serem debatidas pelo Supremo Tribunal Federal. Seja pelo ponto de vista jurídico, pelo ponto de vista político, pelo econômico ou pelo social, a repercussão geral consiste numa espécie de instrumento, numa técnica de seleção de processos. Essa seleção de processos é direcionada a uma classe, a um tipo de processo específico, o recurso extraordinário. O recurso extraordinário é a classe ainda hoje mais volumosa no Supremo Tribunal Federal. Se considerarmos as hipóteses de recorribilidade extraordinária, quais sejam o recurso extraordinário em sentido estrito e o agravo no recurso extraordinário, nós temos a principal volume, a principal massa de processos do Supremo Tribunal Federal. A repercussão geral, portanto, e percebam o quanto que cada uma dessas inovações da Emenda Constitucional 45 tem uma conexão interna. Usar a Emenda Constitucional 45 como uma linha condutora para a explicação da reclamação não é simplesmente uma opção acidental. A principal preocupação da repercussão geral foi a de trazer alternativas para a redução do número de processos em tramitação no Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, uma maior extensibilidade e padronização das decisões judiciais fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. Essas três inovações trazidas pela Emenda Constitucional 45 de 2004 tem, portanto, uma íntima relação com o Instituto da Reclamação. Por que é importante destacar isso? Porque, ao observar as mudanças textuais realizadas pela Emenda Constitucional 45 em relação ao Instituto da Reclamação, a doutrina tradicional normalmente aponta a inserção do parágrafo terceiro, no artigo 103-A da Constituição Federal. Essa hipótese, esse dispositivo, trouxe exatamente duas hipóteses específicas de cabimento da reclamação, duas hipóteses inovadoras. Quais foram essas duas hipóteses? A primeira hipótese diz respeito à contrariedade total, integral, a enunciado de súmula vinculante. A segunda hipótese diz respeito à aplicação de modo inadequado dessas súmulas. Chamemos a primeira pergunta da aula de hoje. Qual as modificações promovidas pela Emenda Constitucional 45 de 2004 em relação ao Instituto de Reclamação Constitucional? Como acabei de dizer, a principal modificação e direta no texto da Constituição foi a inserção do parágrafo terceiro, no artigo 103-A da Constituição. Como pude detalhar, e você pôde perceber, o Instituto da Reclamação passou a ser cabível também em hipóteses relacionadas a súmulas vinculantes. Notem, a súmula vinculante foi uma das inovações trazidas pela Emenda Constitucional 45 de 2004. O que pretendo destacar é que essas modificações da Emenda Constitucional 45 não se resumem as modificações textuais. Para compreender a reclamação constitucional na contemporaneidade, é indispensável relacioná-la com as três criações que pude destacar no início da aula de hoje. A criação do Conselho Nacional de Justiça e a necessidade de monitoramento e gestão célere dos processos. Em segundo lugar, a criação do Instituto da Súmula Vinculante como uma medida quase legislativa que permite ao Supremo Tribunal Federal consolidar as suas posições mais significativas com efeito vinculante não somente a toda a estrutura do Poder Judiciário, dos demais 90 tribunais, como também a toda a estrutura da Administração Pública Federal. A terceira inovação, que foi a repercussão geral, também tem grande implicação com a reclamação. Em conjunto, esses três instrumentos trazem uma nova percepção para o Instituto da Reclamação Constitucional. Então, muito mais do que uma mudança no texto da Constituição, a reclamação passou a servir como uma espécie de portal de ligação, de elo, que permite a interação entre o sistema do controle difuso e o sistema do controle concentrado. Nesse ponto, é fundamental destacar qual foi a principal modificação estrutural que a Emenda Constitucional 45 de 2004 promoveu em relação, não somente à reclamação, mas a todo o sistema de justiça no Brasil. O controle difuso no Brasil corresponde à principal experiência e à mais antiga experiência de controle de constitucionalidade. Como eu pude destacar em nossa primeira aula, a instituição do controle difuso de constitucionalidade pelo poder judiciário no Brasil correspondeu a uma inovação da primeira Constituição republicana, a Constituição de 1891. Vale destacar aqui que a primeira Constituição do Brasil, a Constituição Imperial de 1824, não trazia a experiência do controle judicial de constitucionalidade. Segundo essa Constituição Imperial, o controle era efetuado por meio da relação entre o imperador e o poder legislativo, em que se atribuía ao poder moderador do imperador do Brasil, à época Dom Pedro I, a capacidade e o poder de fazer o controle e a fiscalização da constitucionalidade dos atos normativos no Brasil. Foi com a Constituição de 1891, portanto, que se iniciou uma tradição que hoje já conta com mais de 120 anos, que é a tradição do controle difuso. Em que consiste a tradição do controle difuso? Consiste na ideia de que todo e qualquer juiz singular ou tribunal, que é um órgão colegiado, tem a competência para, diante de um caso concreto, aplicar ou deixar de aplicar uma lei com base no fundamento da sua inconstitucionalidade. A tese central, portanto, do controle difuso é que é possível um juízo de inaplicação, e essa é, inclusive, a expressão utilizada nas memoráveis lições de Rui Barbosa acerca desse tema, de que há um juízo de inaplicação no controle difuso. Por meio do controle difuso, portanto, os quase 18 mil juízes, hoje com jurisdição no Brasil, e os 90 tribunais, além do Supremo, poderiam, em tese, fazer a interpretação da legislação federal e da legislação estadual do país, e, diante de peculiaridades do caso concreto, deixar de aplicar essa legislação. A segunda experiência que temos no Brasil em relação à fiscalização do controle, de fiscalização ou controle de constitucionalidade das normas, é a experiência do controle concentrado. Essa experiência é bem mais recente, ela se iniciou sob a égide da Constituição de 1946, portanto, percebam, quase meio século após a instituição do controle difuso no Brasil. E a criação do controle abstrato, ela sofreu uma série de modificações que não fazem parte do objeto do nosso curso, mas que é importante destacar como que o controle concentrado no Brasil tem assumido cada vez mais uma relevância. Então, o controle de constitucionalidade, que, num primeiro momento, correspondia a uma atribuição exclusiva do Procurador-Geral da República, passou cada vez mais a envolver mais e mais atores. Esse processo de ampliação dos atores ou dos legitimados que podem acionar o controle de constitucionalidade na sua vertente concentrada, não foi a única modificação verificável em relação a esse controle. Uma outra modificação que passou a ser bastante notória com relação ao controle concentrado no Brasil, foi a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, cada vez mais, apreciar um maior número de matérias. Então, houve uma expansão da jurisdição constitucional, não somente do ponto de vista subjetivo, ou seja, dos atores legitimados para acionar o Supremo mediante o controle concentrado. Houve também uma modificação do ponto de vista objetivo, material, ou seja, dos assuntos legislativos que poderiam ser apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. Num primeiro momento, somente se verificava a constitucionalidade da legislação federal. Assim, surgiu o controle concentrado no Brasil. A partir da Emenda Constitucional 7, de 1977, já sob a égide da Emenda Constitucional 1, de 1969, passou a ser possível também o controle de constitucionalidade desempenhado não só pelo Supremo, mas também pelos tribunais estaduais em relação à legislação municipal. A Constituição de 88, no que diz respeito ao controle de constitucionalidade concentrado, promoveu um salto ainda maior, aumentou o número de legitimados e positivou. Se no início o controle de constitucionalidade era somente uma prerrogativa do Procurador-Geral da República, com a Constituição de 1988, passou-se a verificar um número e um rol bem maior de legitimados. Esse rol é o rol que está estipulado no artigo 102 da Constituição e que traz uma série de legitimados, não só o Procurador-Geral da República, mas também o Presidente da República, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, ao Conselho Federal da UAB e uma série de organizações de classe que antes estavam excluídas do processo de debate constitucional. A Constituição de 1988, portanto, em conjunto, fez o que? Ela resgatou as heranças do controle difuso e do controle concentrado do Brasil e as relacionou, trazendo ainda mais poderes para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal passou da função de mero revisor, mera corte revisora dos julgados das instâncias ordinárias para desempenhar cada vez mais a sua função de tribunal ou corte constitucional. Para além disso, a Constituição, ao congregar o controle difuso e o controle concentrado, permitiu ao Supremo também que estabelecesse medidas de controle federativo das posições dos tribunais locais em relação ao seu posicionamento. A Emenda Constitucional de 45 de 2004 aproximou ainda mais esses dois mundos. Essa tradição que acabo de relatar com relação ao Brasil no que diz respeito ao controle difuso e ao controle concentrado não é um fenômeno unicamente nacional. Há vários estudos hoje que aproximam e apontam a proximidade entre o sistema do controle concentrado, um sistema que foi concebido por Hans Kelsen na Constituição Austríaca de 1917, e o modelo do controle difuso, o modelo de precedentes judiciais, o modelo que também é de grande ascendência no direito anglo-saxão. Então, essa conjugação de duas tendências, a tendência do controle difuso com controle concentrado no Brasil, é mais um exemplo da aproximação da chamada família romano-germânica do direito continental europeu com o direito anglo-saxão, o direito americano e o direito inglês. A Emenda Constitucional 45 de 2004, portanto, promove essa fusão de horizontes. E qual que é a relação dessa fusão de horizontes com a reclamação? A reclamação passou a ser o principal instrumento para permitir e visibilizar essa interação. O pensamento de professores como Francisco Segado, que apontam a obsolescência da distinção entre a família germânica e a família germânica continental europeia e a família anglo-saxã, de origem inglesa e estadunidense, esse pensamento passa a ser cada vez mais corporificado por essa reclamação. A reclamação conforme se apresenta hoje. E qual é a funcionalidade que a reclamação passa a ter, portanto? Bem, o sistema processual no Brasil traz uma série de ações. As ações que estão previstas, por exemplo, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, no Código Eleitoral, na consolidação das leis do trabalho. Essas ações continuam válidas e continuam a ser úteis para pedidos específicos e motivações específicas. A inovação que a reclamação trouxe foi a de permitir a conexão desses assuntos com a própria jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal, como pude dizer agora há pouco, a partir da Constituição de 88, passou a se tornar competente, não somente para dar a última palavra do ponto de vista recursal, em sede de recurso extraordinário, mas também do ponto de vista do controle concentrado, a se pronunciar sobre um número maior de temas legislativos e em relação ao número maior de atores, a reclamação constitucional permitiu a conexão desses dois mundos. Então, a ideia de autores como o professor Peter Haberly, que destaca a noção de uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, passou a se tornar cada vez mais palpável, não somente com institutos como as audiências públicas e a intervenção dos amicus curi, ou dos amicus curi, ou dos amiticuri, o amigo da corte ou os amigos da corte. A reclamação constitucional passa a ser vista também como um dos exemplos dessa sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Notemos, portanto, que a reclamação, a partir dessa configuração da Constituição de 88, enfatizada ainda mais com a Emenda Constitucional 45, passou a servir como um instrumento de democratização da jurisdição constitucional. Avançaremos nesse assunto e na discussão jurisprudencial nas aulas seguintes, mas é importante destacar que, cada vez mais, atores que estavam excluídos, inclusive da dinâmica do controle concentrado, passaram a poder acionar o Supremo Tribunal Federal todas as vezes em que recebiam uma decisão judicial que contrariava uma posição do Supremo ou ainda que usurpassem a competência do Supremo Tribunal Federal. A Emenda Constitucional 45 de 2004 trouxe, portanto, uma modificação substancial na relação entre o controle difuso e o controle concentrado no Brasil. Mais do que estabelecer uma relação de proeminência ou de prevalência do controle concentrado sobre o difuso ou de concentração do controle concentrado no Brasil, como, por exemplo, destaca e assinala o professor Gilmar Ferreira Mendes, a reclamação constitucional permite a complementariedade entre esses dois mundos. Mais do que estabelecer a supremacia do controle concentrado sobre o controle difuso, a Emenda Constitucional 45, ao instituir de um lado institutos como a súmula vinculante e, de outro, a repercussão geral, trouxe mecanismos de fortalecimento e de conexão, de interação mais complexa entre decisões proferidas em sede de controle difuso por meio do recurso extraordinário e as ações constitucionais originárias e o controle de constitucionalidade concentrado, o qual tem como referência quatro principais ações, espécies, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. De maneira esquemática e didática, a ADI, a ADO, a ADC e a DPF. Vamos à segunda pergunta. Quantas e quais são as hipóteses de cabimento da reclamação constitucional de competência juridicional do Supremo Tribunal Federal? Efetuada a contextualização e a relação das principais mudanças estruturais que a Emenda Constitucional 45 de 2004 promoveu não somente em relação ao Instituto da Reclamação, mas a todo o sistema de justiça no Brasil, existem hoje quatro hipóteses de cabimento da reclamação constitucional. A principal modificação, portanto, promovida pela Emenda Constitucional 45, a reforma do judiciário, foi a de estabelecer mais duas hipóteses específicas. Então, hoje pode-se dizer que o seguinte, nos termos do artigo 102, inciso 1º, a linha L, a reclamação é cabível com base em duas hipóteses gerais. Quais sejam? A primeira delas é a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal. A segunda hipótese geral, que é estipulada pela mesma linha L do inciso 1º do artigo 102 da Constituição Federal, é a hipótese geral do cabimento da reclamação para a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Para além dessas duas hipóteses gerais, há as duas hipóteses específicas que a Emenda Constitucional 45 de 2004 criou. Como pude dizer no início da aula de hoje, elas estão intimamente vinculadas à ideia da súmula vinculante. O artigo 103a, parágrafo 3º da Constituição Federal, estabeleceu duas hipóteses que são bastante aproximadas e que têm a ver com a súmula vinculante. O artigo 103a, parágrafo 3º, estabelece que caberá a reclamação naquelas hipóteses de contrariedade à súmula vinculante. Esta, portanto, é a primeira hipótese específica em que a reclamação passará também a ser possível a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004. Mas não é só. O mesmo dispositivo, ou seja, o mesmo parágrafo 3º do artigo 103a da Constituição, estabeleceu o cabimento da reclamação constitucional para o Supremo na hipótese em que houver a aplicação inadequada da súmula vinculante. Percebam que essas duas hipóteses que foram criadas e instituídas pela Emenda Constitucional 45 apresentam íntima relação com o Instituto da Súmula Vinculante. A súmula vinculante passa a ser vista não só como um pronunciamento judicial do Supremo com relação ao qual todos os demais tribunais devem guardar obediência. Como pude dizer ao início da nossa aula, a súmula vinculante passa também a trazer um juízo de vinculação, um juízo de coerção também a toda a administração pública do país. Esse elemento é importante porque a súmula vinculante passa a ser equiparada não somente a um pronunciamento judicial, mas também a um pronunciamento quase legislativo. E a importância dessa modificação e desse novo perfil da súmula vinculante é que ele ocasiona também uma mudança do perfil constitucional da reclamação. A reclamação passa a servir como um instrumento de atualização da interpretação constitucional. Ou seja, todas as vezes em que a súmula vinculante que tiver sido editada pelo Supremo Tribunal Federal estiver controvertida ou tiver a sua aplicação debatida nos autos, será possível, pelo menos em tese, que, por meio de uma reclamação, o Supremo Tribunal Federal avalie se o enunciado vinculante que elaborou está ou não devidamente aplicado. Percebam que esse tipo de juízo é bastante assemelhado à ideia do controle difuso, quando se falava do juízo de inaplicação nos termos de Rui Barbosa. A reclamação passa, portanto, a ser um instrumento que congrega do ponto de vista institucional, que é uma das dimensões que procurei destacar em nosso curso. Do ponto de vista institucional, ao mesmo tempo em que ela promove um acionamento direto do órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, ela permite uma aplicação concreta e uma atualização constante e incessante dos posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. Essas quatro hipóteses em conjunto configuram hoje as modalidades de cabimento da reclamação. As duas hipóteses gerais, como pude destacar na nossa primeira aula, em nosso curso, dizem respeito às situações que estão previstas diretamente na Constituição, desde a promulgação do texto. Ou seja, tratam-se de disposições originárias. O constituinte originário do país estabeleceu, em 5 de outubro de 1988, as duas hipóteses gerais do cabimento da reclamação. Ou seja, essas duas hipóteses são aplicáveis não somente ao Supremo Tribunal Federal, que é o objeto do nosso curso, como também ao Superior Tribunal de Justiça. No caso do Supremo Tribunal Federal, essa previsão originária foi atualizada e essa foi a grande modificação textual que a Emenda 45 promoveu. Surgiram duas novas hipóteses que estão contempladas no já mencionado várias vezes na aula de hoje, artigo 103a, parágrafo 3º. Essas quatro hipóteses em conjunto são responsáveis por uma mudança do perfil institucional e da conformação operacional da reclamação. O que significa isso? Significa que a reclamação passa a ser um novo instrumento para conectar política e juridicamente, tanto a base do poder judiciário quanto seus órgãos de cúpula. A segunda consideração importante, que diz respeito à dimensão operacional, é que a reclamação passa a ser vista como um instrumento de racionalização e padronização das decisões judiciais. É muito comum, ainda no Brasil, se debater acerca da loteria judiciária ou da ideia de que, muitas vezes, casos parecidos ou semelhantes recebem respostas diferentes de acordo com o juiz ou o tribunal que aprecia a questão. Do ponto de vista operacional, a reclamação configura uma espécie de instrumento que permite ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ fazerem esse controle, controlarem o dissenso. Essas duas inovações, tanto do ponto de vista institucional, que aumenta a coesão entre os juízes, os tribunais e a cúpula do poder judiciário, quanto do ponto de vista operacional, que permite maior isonomia e maior padronização dos entendimentos jurídicos fixados pela Suprema Corte, não podem ser desconectadas de pensamentos acerca da legitimidade democrática dessa mudança promovida. Percebamos que a evolução do sistema de jurisdição constitucional no Brasil, que iniciou-se com o controle difuso, passou a conviver, a ter um momento de convivência entre o controle difuso e residualmente o controle concentrado. E, a partir de 1988, em que há um maior protagonismo do controle concentrado e uma modificação das bases do controle difuso, em especial da emenda constitucional 45, são situações que promovem uma mudança sobre as relações democráticas por meio das quais a Constituição é debatida. Se, num primeiro momento, por meio do controle difuso, todo e qualquer cidadão que procurasse o judiciário para debater um determinado conflito de interesses com relação a uma outra parte, um outro cidadão, uma pessoa jurídica, se essa possibilidade antes estava com diversos núcleos, com diversos centros, como pude dizer no início desta aula de hoje, com mais de 18 mil centros decisórios, no caso dos juízes originários, com 90 tribunais ou 90 centros de uniformização em segundo grau, além dos tribunais superiores, a modificação institucional e operacional promovida pela reclamação gera uma concentração, uma concentração de poderes no Supremo Tribunal Federal. Essa concentração tem efeitos democráticos porque as decisões judiciais, que antes eram debatidas pela base do Poder Judiciário, eram amadurecidas perante a segunda instância, recebiam discussões específicas perante os tribunais superiores, para só então serem submetidas ao Supremo Tribunal Federal, passam a poder ser debatidas diretamente pelo Supremo. Percebam que no modelo anterior, em que havia um maior protagonismo do controle difuso, havia uma maior possibilidade de núcleos decisórios e de maiores oscilações de decisão. A construção de consensos e de dissensos acerca de assuntos específicos, os quais passarei a destacar a partir do nosso terceiro encontro, passa a ser mais controlável. Se, num primeiro momento, as decisões eram democraticamente debatidas por diversos atores, com a instituição desses instrumentos, da súmula vinculante, da repercussão geral, de um maior protagonismo do controle concentrado, e da reclamação como ponte entre esses dois modelos de fiscalização de constitucionalidade, a concentração e o debate dos temas constitucionais no Brasil passou a ser promovida prioritariamente pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, além de ser uma opção do constituinte derivado, traz maiores responsabilidades para a Suprema Corte. A partir do momento em que ela passa a concentrar os debates e as suas decisões passam a ter de ser observadas por toda a base do Poder Judiciário. Não se pode ignorar, portanto, que todas essas modificações proporcionadas no sistema de justiça brasileiro, em nossa jurisdição constitucional, na integração entre o sistema difuso e o sistema concentrado, trouxeram elementos de maior concentração de poderes e, portanto, de maior responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. É por isso que instrumentos como a reclamação constitucional, as audiências públicas e o acesso a amigos da corte, os amiti curi, a expressão latina, são elementos interessantes para pluralizar o debate constitucional. O que é importante destacar é que, se o Supremo Tribunal Federal passa a concentrar cada vez maiores poderes para decidir a aplicação das leis do país, maiores serão as suas responsabilidades democráticas para fundamentar os seus julgados. E é exatamente a partir dessa dimensão que passaremos a desenvolver o curso no nosso terceiro encontro. Gostaria, portanto, de chamar a nossa terceira e última pergunta da aula de hoje. Qual a relação existente entre a reclamação e o sistema concentrado e difuso de constitucionalidade? Como uma forma de sistematizar a principal ideia trabalhada nessa segunda aula, essa pergunta é bastante pertinente, porque a reclamação constitucional, que surgiu como a criação da jurisprudência do STF, depois assumiu uma roupagem regimental, a ponto de chegar, inclusive, a se constitucionalizar e também a assumir detalhamentos legislativos no Código de Processo Civil, essa modificação, esse crescimento de importância da reclamação permite que ela conecte o controle difuso ao controle concentrado. Darei um exemplo. Em uma hipótese em que uma lei federal seja declarada inconstitucional pelo Supremo, é possível que qualquer cidadão que tenha uma discussão perante o Poder Judiciário numa ação ordinária possa invocar o entendimento que foi fixado pelo Supremo para ser aplicado ao seu caso. E ele poderá fazer isso, inclusive, poderá invocar essa possibilidade, inclusive, se o juízo local não aplicar o entendimento do Supremo ou se não fundamentar o porquê que não está a aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A reclamação constitucional promoveu, portanto, entre nós, uma verdadeira confluência entre os dois sistemas a tal ponto que não é mais possível dizer em que há uma separação entre o sistema difuso e o sistema concentrado. Por meio da reclamação, independente da fase do debate judicial em que esteja o tema sendo debatido, quaisquer das partes e o Ministério Público também poderá, em tese, acionar diretamente o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a reclamação permitiu, de um lado, que as discussões que estão em tramitação no controle difuso, passem a ser acionadas diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa é a principal característica do controle concentrado. A reclamação permite, portanto, um aumento dos conflitos judiciais que poderão ser submetidos ao Supremo Tribunal Federal. Ela permite, também, um maior alinhamento, não só dos órgãos do Poder Judiciário, como também dos órgãos da administração pública em todos os níveis. Com o objetivo de resumir o tema das principais discussões da aula de hoje, a Emenda Constitucional 45 de 2004 reforçou a ideia de supremacia da Constituição, mas a partir de uma vertente bem específica. A partir da Emenda Constitucional 45, mais do que estabelecer a supremacia da Constituição, a Emenda trouxe a ideia de supremacia da jurisdição constitucional. Essa supremacia da jurisdição constitucional é exemplificada pela reclamação. Ou seja, as principais decisões do Supremo que tem poder vinculante passam a ser controláveis a partir desse instrumento. Mais do que obedecer as disposições do texto constitucional, por meio da reclamação, passa a ser possível também o controle de coerência e de coesão com o entendimento exposado ou desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Podemos ver na aula de hoje que a reclamação após a Emenda Constitucional 45 de 2004 pode ser acionada por meio de quatro hipóteses. Dessas quatro hipóteses, duas são gerais e outras duas são especiais. As duas hipóteses gerais existem no direito brasileiro e na Constituição brasileira de 88 desde a sua promulgação. São elas a preservação da competência do tribunal e a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Embora tenha acabado de mencionar Supremo Tribunal Federal, essas duas hipóteses gerais também são aplicáveis, vale sempre frisar, ao Superior Tribunal de Justiça, as duas hipóteses específicas de reclamação constitucional e que completam esse quadro das quatro hipóteses que estudamos genericamente na aula de hoje, são decorrência da Emenda Constitucional 45 e estão intimamente vinculadas ao Instituto da Súmula vinculante, seja na hipótese de contrariedade a súmula, seja na hipótese de aplicação inadequada dos enunciados sumulares. Assim, finalizamos a nossa segunda aula sobre reclamação constitucional. Aguardo você na terceira aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e-mail